E como que foi pra tirar o visto? Quem tá em Curitiba vai pra onde? São Paulo ou Porto Alegre? Eu fui pra São Paulo, porque eles já eram mais perto, né? E também, eu fui negado a primeira vez que eu tentei tirar meu visto, daí fui negado, falei, não, vou ter que tentar de novo, daí tentei mais uma vez. Depois de quanto tempo que você foi negado que você tentou de novo? Ah, eu tentei na mesma semana. Eles falavam que era pra esperar um mês e tal, eu falei, não, não vou esperar mais. Aí eu fui lá, dei a entrar o fio de novo, aí consegui. O que você falou na época? Você falou o que? Que ia vir passear? Sozinho? Não, então, é porque eu não sabia nada, né? O que eu ia falar na entrevista, tudo mais, as coisas. O que aconteceu foi que, a primeira vez eu falei que eu só ia pra passear. Daí eles foram encarar, por que você faz a vida e tal. Aí tem tudo aquele negócio, né? Se você não tem os vínculos, se você não tem, tipo, renda, essas coisas, pra tirar o visto, é mais difícil. Só que daí eu tava com um estúdio de tatuagem meu próprio, né? Eu ainda tava pagando o meu MEI, do microempreendedor individual. Foi isso que me ajudou a conseguir o visto, né? Eu consegui minha renda por causa do meu do meu MEI, senão eu não ia conseguir vir pra cá mesmo. Tá, isso daí foi em que mês? Em, ah, sei lá, foi em agosto de 2000... 2018. Eu tava com 18 anos, eu tô com 30 agora. É, faz 12 anos já. Que você tirou o visto, não que você chegou aqui. Não, faz 12 anos que eu tô aqui. Faz 12 anos já que você está aqui? Sim. Caracas, velho. Faz muito tempo. Caracas, velho. Caracas, velho.